Desgarrada é caminho Cantando para as pessoas minhas Desgarrada vem é caminho Cantando para as pessoas minhas E vai ser um do raminho Contra três das mundinhas E basta um do raminho Para três das mundinhas Vem a desgarrada ou depois E as fontinhas estão cantando Vem a desgarrada ou depois Fontinhas já em peso aqui cantando Metade é agente os dois A outra metade é o Fernando A metade é agente os dois O outro é o José Fernando Tem desgarrada ainda Meu coração fica em braça Tem desgarrada ainda Meu coração fica em braça Está numa hora linda Para a gente ir andando para casa Está numa hora linda Para a gente ir para casa Minhas senhoras, meus senhores Escutai este pensar meu Minhas senhoras, meus senhores Escutai o pensar meu Não sabia que gostava dos cantadores Para fazer um cantador como eu Precisa dos cantadores Para dar um cantador como eu Desgarrada vai avançar De uma forma serena Desgarrada vai avançar De uma forma serena Eu vou por isto já rezar A nossa senhora da pena Eu vou por isto já rezar A nossa senhora da pena Antes da gente se ir embora Eu já fiz o meu estudo Antes da gente se ir embora Eu já fiz o meu estudo A tourada que não houve fim de agora Agora vem para partir tudo A tourada que não houve fim de agora Vai agora para partir tudo Mas para não ficar feio Eu vou dizer no fim de contas Os rapazes são atrevidos Os rapazes são atrevidos Mas ainda não são seguros Na ponta aos toiros escorridos Na ponta aos toiros escorridos Eu sou daqueles fregueses Eu sou daqueles fregueses Que hoje no fim de contas Que hoje não fiz campeta Já lhe apresentei a capa duas vezes Eles caíram na valeta Eles caíram na valeta Eles caíram na valeta Estes estes estouridos Estes estouridos tenho a certeza Assim que saírem A gaiola para fora Assim que saírem A certeza Da sua gaiola para fora Se subirem Se subirem em uma pequena presa Botam logo a língua de fora Se subirem em uma pequena presa Botam logo a língua de fora Tu tens as tuas razões Na forma como atacas Tu tens as tuas razões Na forma que tu atacas Porque isso é dos malões Que já nem sequer vão às vacas Que isso é dos malões Que já não podem gravar Vocês parem de rissar Parem pra aí um bocadinho Vocês parem de rissar Descansem um bocadinho Vamos a campear Aquele toiro do raminho E vamos os três campear Aquele toiro do raminho Oh rapaz Tu não me atacas E não me fazes enterros Oh rapaz Tu não me atacas E não me fazes enterros Oh ferminho Vai buscar as vacas E dá almoço Os deseiros Oh ferminho Vai buscar as vacas E dá almoço Os deseiros Tua cantiga Tua cantiga não foi fraca Porque tu és um tesouro Tua cantiga não foi fraca Porque tu és um tesouro Coitada pobre da vaca Sei apanhar a cultouro Coitada pobre da vaca Sei apanhar a cultouro Já vi coisas bem piores Escuta agora o Zezinho Eu já vi coisas piores Escuta agora o Zezinho Ola minhas vacas melhores Sou a do Rabinho Escuta que as vacas melhores Estou mal montado o Rabinho Do príncipe até o fim Não aceitam a passada Do príncipe até o fim Não aceitam a passada Não se encostaram para mim Vou levar uma marrada Não se encostaram para mim Vou levar uma marrada Eu vos digo neste rol Escuta ai povo que és ordeiro Eu vos canto neste rol Escuta ai povo ordeiro Tu abriste-se o guarda-sol Mas foi só o teu companheiro Hoje abriste-se o seu guarda-sol Hoje abriste-se o seu guarda-sol E foi só o teu companheiro O Zezinho faz a conta Aqui ao setenta e sete E pega aqui nesta ponta E pega aqui nesta ponta Isso eu já vi Isso eu já vi que tu és Tu tens cantigas no teu colo Como é que tu és Tu tens cantigas no teu colo És o Márcio no guarda-sol E eu sou o Fábio Magalhães És o Márcio no guarda-sol E eu queria ser o Magalhães Eles querem é Tauriá Quem faz assim se consola Eles querem é Tauriá Quem faz assim se consola Olha por mim vou ficar Só para abrir a gaiola Olha por mim vou ficar Só para abrir a gaiola Eu não vou entrar em agóiros E brinco com vocês Eu sem entrar em agóiros Vou brincar com vocês Ó Fábio, vem dos touros E fica com estes três Ó Fábio, vem dos touros Ó Fábio, vem dos touros E fica com estes três Se for assim não fazes bem Vou-te dizer desta maneira Se for assim não fazes bem Vem cá para a nossa beira Fica com este tabai Fica com este tabai Para dares a corrida inteira Fica com este tabai Para dares a corrida inteira Que eu não sou da vossa altura Já tá bom de brincadeira Já que não sou da vossa altura Já chega de brincadeira E eu sou companheiro Destas pessoas amigas Quero é ser companheiro Destas pessoas amigas Destas pessoas amigas Não sou touro nem toureiro Quero é fazer cantigas Não sou touro nem toureiro Quero é fazer cantigas Preservem as tradições Preservem as tradições Quando as virem pelos caminhos Preservem as tradições Preservem as tradições Quando as virem pelo caminho Não deiam palmas aos malões Veiam só aos peserrinhos Não deiam palmas aos malões Veiam só aos peserrinhos Mantenham com alegria As tradições como é normal Mantenham com alegria As tradições do pessoal Da olhada-se e cantoria Os bodos e o carnaval Os bodos e o carnaval Douradas e cantoria Os bodos e o carnaval Acabou-se a cantoria Passou-se bem um bocadinho Acabou-se a cantoria Já se passou um bocadinho Que acaba a pandemia Metam-se a cantoria Metam-se os toros Pro caminho Que acaba a pandemia Metam-se os toros Pro caminho Um é por um outro puro Correndo à nossa beira Uma por um outro puro Correndo à nossa beira Eles é que são o futuro Da cantoria da terceira Quero palmas para o futuro Da cantoria da terceira Vossa alegria não mude Nem por minuto a hora Vossa alegria não mude Por minuto a hora E vos desejo saúde Pela vossa vida fora E vos desejo saúde Pela vossa vida fora Adeus oh mãe e mulher Nesta noite calma e serena Adeus oh mãe e mulher Nesta noite calma e serena Veiam com o São Francisco Xavier E Nossa Senhora da Venda Vai ao Conselho Francisco Xavier E Nossa Senhora da Venda É a última do José Adeus povo da cantoria É a última do José Adeus povo da cantoria Que mantenham sempre a fé Passam o dia a alegria Mantenham sempre a fé Passam o dia a alegria É a última que faço E os meus colegas também É a última que eu faço E os meus colegas também Para deixarmos um abraço Às pessoas que aqui têm Para deixarmos um abraço Às pessoas que aqui têm Aplausos Aplausos E a todo o pessoal Que aqui foi presente Um obrigado a todos E esta casa está sempre às ordens Para todos As pessoas que aqui têm E quem quiser ir cá trazer Muito obrigado a todos Aplausos 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 Aplausos